A sala de aula é que se muda uma nação, a sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde! Pode chegar que a casa é grande e é toda nossa. Está no ar a TV Sintese. Muito bem, vamos começar o programa de hoje prestando um serviço de utilidade pública. Solta a vinheta! Atenção pessoal, dia 27 de dezembro, quinta-feira que vem, acontecerá mais uma prova final, onde o Sintese avaliará gestões a partir do cumprimento das legislações nacional, estadual e municipais. O ato de final de ano do Sintese, a prova final da educação pública, realizada há 12 anos, terá mudanças no formato a partir de 2018. Este ano, prefeitos e prefeitas dos 74 municípios, lembrando que a rede municipal de Aracaju é filiada ao Sindipema e o Governo do Estado não serão avaliados a partir de notas apontadas por professores e professoras da ativa e aposentados, filiados ao sindicato, mas sim pelo cumprimento das legislações nacional, estadual e municipais, no que se refere à garantia da educação como direito de todos e todas. Se você também tem interesse de saber qual será a nota do prefeito do seu município, é só comparecer na próxima quinta-feira, no Calçadão da João Pessoa, a partir das 8 horas da manhã, e conferir mais este evento de utilidade pública promovida pelo Sintese. O SUP, Serviço de Utilidade Pública da TV Sintese, vai ficando por aqui, mas a gente volta assim que alguma necessidade exigir. Assista a seguir, uma entrevista com a presidenta do Sintese, professor Ivonete Cruz, junto com o deputado Irã Barbosa. Ambos vão fazer um balanço dos acontecimentos que marcaram o ano de 2018. Confira, está imperdível! Hoje, a nossa entrevista, como eu anunciei no bloco anterior, será com a presidenta do Sintese, professor Ivonete Cruz, e com o deputado Irã Barbosa. Tudo bem com vocês? Irã, é um prazer imenso recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Muito obrigado, satisfação é toda minha estar aqui com vocês. Que ótimo! Bom, eu quero começar fazendo uma mesma pergunta para vocês dois. Como vocês avaliam a educação no Brasil e em Sergipe, neste último ano, agora que está terminando, 2018? Irã, por favor. Pois não, veja, a educação tem sido o grande alvo, em âmbito federal, o grande alvo dos ataques e das mudanças que estão implementadas no sentido de atingir os direitos dos trabalhadores. Toda vez que um governo, de forma autoritária, tenta restringir direitos, tenta atacar liberdades, tenta restringir democracia, toda vez que um governo tenta reduzir os avanços que foram conquistados no processo civilizatório, o grande instrumento que ele procura usar de saída é a educação. Daí porque, em âmbito federal, nós tivemos uma série de mudanças que foram propostas através da legislação educacional, na perspectiva de mudar, fazer uma reforma no sistema educacional brasileiro, para ajudar a implantar esse projeto autoritário que está em andamento no Brasil. Então, foi um ano muito difícil, um ano de muito enfrentamento a essas propostas. No âmbito do Estado, nós estamos acompanhando, já há algum tempo, também há um desmonte muito grande do sistema educacional e, evidentemente, que tudo isso exige de nós muita posição, muita firmeza, muito estudo, muita análise, muita proposta para enfrentar esse cenário. É um cenário extremamente desafiador. O ano de 2018 se encerra anunciando o ano de 2019 ainda pior, porque, embora nós queiramos que não seja assim, nós queiramos construir uma outra realidade, o que se anuncia com o governo que vai tomar posse a partir de 1º de janeiro é exatamente o enrijecimento dessas medidas que têm piorado a educação. Agora, no final do ano, tivemos uma boa notícia que foi, por exemplo, nós não termos tido lá no Congresso a aprovação do projeto Escola Sem Partido, que, na verdade, é um projeto que a gente titula de Lei da Mordaça. Mas foi uma conquista temporária, momentânea, porque as investidas contra as liberdades de aprender e de ensinar são muito fortes. Nós precisamos, portanto, nos reabastecer bastante nesse período de luta para que, em 2019, a resistência seja tônica de todos aqueles que acreditam num projeto de educação emancipatório, num projeto de educação voltado para os interesses do povo, especialmente do povo trabalhador e daqueles que estão excluídos do processo de inserção na nossa sociedade. E você, professora Ivonete, como avalia esse período? Em Sergipe, o que a gente percebe? O governo em Sergipe implementando várias das políticas nacionais, por exemplo, o debate em torno da BNCC. O debate em torno da BNCC, que é uma discussão muito séria de currículo e do que se ensinar, por que ensinar. O governo de Sergipe simplesmente começa a implementar uma proposta de currículo... De forma impositiva. E que abrange, inclusive, o debate da metodologia do fazer pedagógico do professor, que isso é uma afronta à nossa autoridade pedagógica, porque o fazer pedagógico é de cada um, é da realidade, é do ambiente escolar, é da sua proposta pedagógica, é da realidade do estudante, é do dia a dia, do cotidiano da sua prática pedagógica. É direito, está na LDB, a autonomia pedagógica do professor, e aí a gente se depara com a discussão de BNCC, que vem dentro dos moldes da política nacional. A gente se depara... Passamos um ano inteiro, desde o ano passado, e esse ano continuamos no enfrentamento com o governo do Estado e com a Secretaria do Estado da Educação, no enfrentamento a esse modelo de ensino médio e tempo integral excludente, e várias vezes nós colocamos, nós temos posição e temos avaliação sobre a concepção do ensino, da educação em tempo integral, mas o método, como foi implementado pelo governo do Estado, ele é excludente, ele exclui o estudante porque ele não tem diagnóstico, não tem realidade, e até esse momento a política é a mesma, muda-se aí o governo, muda-se o secretário da Educação, mas não se altera a política, a política permanece a mesma de implementar um modelo de educação que não tem discussão ampla com a sociedade, com pais, estudantes, professores. Então, assim, um cenário, um ano de muito enfrentamento, porque a gente percebe medidas que são nacionais, políticas nacionais, sendo implementadas no Estado, provocando uma exclusão muito grande, provocando a queda da matrícula, provocando a ausência de diálogo, as péssimas condições de trabalho, as nossas escolas estão, assim, num cenário muito ruim de estrutura das escolas, assim, se agrava a cada ano as péssimas condições das estruturas das escolas, a ausência de material didático, a ausência da alimentação escolar. Então, são um conjunto de problemas que afetam profundamente a educação pública em Sergipe, além da questão nacional que é implementada aqui e que a gente precisa, e que o próximo ano tende a piorar. É lamentável. Eu gostaria, Ivonete, que você fizesse uma síntese das lutas e dos eventos do Sintese, nesse último ano de 2018, agora que está terminando, e eu gostaria que se você pudesse, assim, algo que você pudesse destacar, um evento ou uma luta desse ano, algo que foi, assim, marcante para o sindicato. Olha, Luana, eu considero o Sintese, a partir de uma constituição da nossa base de filiados, dos professores e professoras que compõem o Sintese, a partir de três frentes de massa, digamos assim, três grupos que compõem esse sindicato, que são os professores aposentados e as aposentadas. Importante isso. É, que são os professores que fazem parte da rede estadual de ensino de Sergipe, que são filiados ao Sintese, e das redes municipais, dos 74 municípios, retirando aí apenas Aracaju, que não é da nossa base, mas os demais 74 municípios o são. Nesse momento, eu destaco, nesse ano de 2018, e acho, e tenho dito isso, inclusive, nos nossos espaços de avaliação, a organização das professoras aposentadas. Irã, nós, hoje o Sintese tem coletivos organizados em todas as nossas subsedes. Isso cria uma organização desse grupo que vem sendo massacrada, porque, e aí eu estou usando o feminino, porque são, na grande maioria, mulheres aposentadas, que vem nos últimos três anos sendo muito massacradas com atraso do pagamento dos seus proventos, com parcelamentos dos seus salários. E esse processo provocou uma organização dessas professoras muito importante. Agora, na semana passada, nós tivemos o encontro estadual do coletivo de aposentados do Sintese, que vieram todos se reunir aqui em Aracaju, na nossa sede, para planejar as ações para o próximo ano. Então, eu considero extremamente importante essa organização. No que tange à questão das bases municipais, tenho a clareza de que os professores e professoras de redes municipais continuam muito organizados na sua base, na sua luta, na sua resistência, na defesa da escola pública de qualidade, na defesa do piso, na carreira. Essa é a principal batalha que nós travamos. Nesse ano 2018, conquistar piso e carreira, que o Irã estava lá no Congresso Federal, quando foi aprovado o piso. A importância que isso tem para a valorização do magistério, para a garantia do direito. Então, essa luta que se trava pela garantia do piso na carreira, que chegamos a uma média de 60 municípios, que, através da luta, foi conquistado o piso, carreira, e aqueles que, ao longo do tempo, têm muitos problemas. Então, são desafios que estão postos para nós, para o ano de 2019, avançar na conquista dos professores e professoras de redes municipais. E a rede estadual, eu tenho colocado, são cinco anos. Nós estamos aqui completando dois anos do programa Sintese, a TV Sintese. E, nesse período, a gente tem dito, essa categoria, professores de rede estadual, da rede estadual, têm sido profundamente massacrados pelo governo. Cinco anos de piso, não é pego na carreira, esfacelamento da nossa carreira, destruição total da nossa carreira, levando professores de nível médio, amestrado, receberem a mesma remuneração, o mesmo salário, o que provoca a desvalorização total, o que provoca o desestímulo, a desistência. Sim, Irã, você já foi deputado federal, vereador, o que você vai trazer dessas duas experiências tão distintas, agora, para a Assembleia Legislativa, nesse seu mandato como deputado estadual? Eu vou trazer a concepção de parlamento que nós implementamos lá, quando fomos deputado federal, aqui na cidade de Aracaju, durante os três mandatos de vereador, que é uma concepção de mandato que busca ser democrático e popular, um mandato afinado com os interesses das parcelas da população, que menos tem voz e veja os espaços de poder, um mandato afinado com a construção de políticas públicas que venham ao encontro das necessidades da população, notadamente a população mais pobre, notadamente a população mais excluída. Então, trago desses outros mandatos a concepção de exercício de parlamento, numa linha de que você tem a perfeita compreensão de que no Estado capitalista, o parlamentar tem limites de atuação, mas que tem que avançar sobre esses limites, tem que aproveitar as contradições existentes para evidenciar cada vez mais as alternativas que você tem para enfrentar esse modelo de exclusão que prevalece na nossa sociedade, esse método será preservado. Como também o método passa por uma relação muito estreita com os movimentos sociais, com o movimento sindical, uma relação muito estreita com lideranças populares que têm acumulado ao longo da sua luta e da sua resistência experiências muito bem sucedidas no que diz respeito a como interferir na construção de uma sociedade justa, igualitária, fraterna. Então, esse método será trazido. O mandato deputado estadual que vou começar a exercer a partir de fevereiro do ano que vem é um mandato que vai beber, não só dessa experiência já com o parlamentar em nível federal, em nível municipal, mas da experiência de liderança que construiu o maior movimento sindical desse Estado. Uma liderança sindical que esteve dirigindo a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e, portanto, teve toda uma experiência no traquejo da mediação dos conflitos da classe trabalhadora, de quem já dirigiu a CUT, a experiência de quem viveu muito estreitamente os quatro mandatos de deputada estadual da deputada Ana Lúcia, que durante 16 anos esteve lá representando muito bem a luta da nossa categoria, mas não só da nossa categoria, a luta da sociedade sergipana no que diz respeito à tentativa de construir esses avanços. Então, vou vir com essa avalhagem. Portanto, é algo que vai me ajudar bastante a estruturar o mandato. Nós já temos um método de construção do mandato, um método para construir planejamento, relações, enfrentamento. Nós temos, por experiência, a busca permanente de ocupar, de forma plenipotenciária, todos os espaços que o mandato permite, desde a tribuna, passando pela relação com os outros poderes, passando pela relação com a sociedade, então, promovendo audiências públicas, debates coletivos, e se inserindo nas lutas sociais permanentemente. Esse é o método de trabalho que a gente tem desenvolvido ao longo dos quatro mandatos que vêm exercendo, e esse método, ele será mantido, e vamos, evidentemente, procurar aprimorá-lo durante o próximo exercício. Ivonete, e o seu mandato já está completando dois anos e meio. Como é que você avalia esse período, que são três anos de mandato? Como você avalia esse quase finalzinho? Exato, exato. É dentro dessa conjuntura. Mas, assim, nesses dois anos e meio, tenho esse entendimento. Período muito, muito complexo da história brasileira, muito complexo da política brasileira, de muitos retrocessos, de muito enfrentamento e de muita necessidade de enfrentamento e de resistência, e que isso vai se concretizar ainda mais a partir de 2019, dentro da conjuntura, e que nossa tarefa será resistir. Resistir sempre. Sempre. Sempre resistimos, né? Com certeza. Irã, em relação ao governo do Estado, ao Belibaldi Sávez, qual é a perspectiva em relação a esse mandato dele? A expectativa que tenho é a que todo mundo tem. é de que a gente consiga fazer algo melhor, né? Que o governo que vai se instalar não repita o que está fazendo. Porque, por exemplo, esse desborda, vamos pegar especificamente no que diz respeito aos professores, mas vamos ampliar para os servidores públicos. Vamos ampliar para o conjunto da sociedade. No caso dos professores, Ivonete já fez aqui um retrato que é um retrato... Assombroso. Assombroso. Se você vai para o servidor público, é a mesma coisa. A garantia da revisão geral anual foi feita letra morta. Eu quero aproveitar para dizer o Ministério Público, como fiscal da lei, eu quero apelar para alguma providência no que diz respeito a salvaguardar o direito ao 13º. O que os governos têm feito com o 13º não é admissível. A natureza do 13º não condiz com o tratamento que eles estão dando, diluindo o pagamento do 13º ao longo do ano, passando do período que está estabelecido na lei que tem que ser pago. Isso é um crime trabalhista. E como crime trabalhista é preciso que se tome medidas para chamar o feito à ordem. Eu faço uma pelo aqui ao Ministério Público. A natureza, a concepção do que significa 13º está jogada por terra pelos gestores. Há quatro anos consegue... Não pode. Quer dizer, isso tem que ser denunciado, isso tem que ser enfrentado, isso tem que ser enfrentado no parlamento, tem que ser enfrentado junto ao movimento social, pelo movimento social, tem que ser enfrentado na justiça, tem que ser enfrentado nos órgãos fiscalizadores. Não pode. A negativa, a revisão salarial, a revisão geral anual dos servidores é outro dado que a gente não pode aceitar. O que faz com o piso salarial do magistério essa distorção completa que o piso vira teto. Como é que pode? Eu sei que nós estamos vivendo um período muito difícil. Ninguém aqui faz vista grossa para isso. mas eu quero dizer que todo mundo aí disputou eleição agora para o executivo, disputou sabendo que o cenário é difícil. Ou seja, disputou sem a ingenuidade de que ia enfrentar um cenário bom. Se topou fazer a disputa é porque tem que exercitar criatividade, capacidade gerencial e administrativa para superar os nossos problemas. É isso que nós vamos estar cobrando o tempo inteiro. No ano que vem já vai haver eleição para a presidência de Sintese para o Carlos de Direção e qual a expectativa para esse momento? Em 2019 estaremos mais uma vez apresentando com esse mesmo grupo que a gente vem conduzindo o sindicato nesses últimos três anos a proposta de composição de chapa para estar apresentando nossos professores e professoras para que a gente possa estar aí construindo esse processo. Como será a partir de outros grupos a gente vai estar vendo enfrentando da nossa parte temos a clareza que o grupo que hoje estamos conduzindo esse processo é o grupo que acreditamos e que vem conduzindo há algum tempo que tem história que tem credibilidade e que tem muita formação diante da conjuntura que estamos vivendo e da conjuntura que vai se aprofundar a partir do próximo ano quando esse cenário político precisamos cada vez mais construir e fortalecer o Sintese enquanto entidade sindical combativa e de luta e de resistência e é nessa perspectiva que em 2019 estaremos construindo. Eu quero agradecer aos dois pela entrevista aqui hoje e sábado que vem estaremos de volta se Deus quiser e ele há de querer. Tchau pessoal. Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite e respeite o meu professor não há idade não há idade não há idade Legenda por Sônia Ruberti